Música Moradores do bairro Nossa Senhora das Graças reivindicam mais estrutura na localidade, mas isso para falar dos problemas sem antes, não tem como falar dos problemas sem antes conhecê-los. Isso moveu vereadores Itajaí. Eles visitaram moradores e ouviram relatos que por vezes comovem e preocupam os parlamentares. Ao passar pela frente do bairro Nossa Senhora das Graças, também conhecido como Matadouro, é comum observar esse tipo de cena. Mas esse não é o único problema que a comunidade dessa localidade enfrenta. Os vereadores Tiago Morastone e Giovanni Félix fizeram uma visita na semana passada no bairro para tentar entender quais são as dificuldades comuns para esses cidadãos. Uma é a galeria que está totalmente destruída, não precisa realmente de uma limpeza, uma atitude urgente, algo que a professora também parece que já tem algumas atitudes em relação a isso. E a outra situação que a gente se encontrou lá também é com a questão da moradora, a residência lá onde a gente presenciou uma situação ali do esgoto a céu aberto, que parece que já foi solucionado. O mais interessante de tudo é assim, eu tenho um trabalho de 24 anos no Parque do Moço, junto com aquela sociedade, né? Então eu conheço muito bem aquela sociedade. Então, foi o povo que nos elegeu, né? E eles nos cobram, nos cobram atitude, nos cobram avanço. Seu Hélio mora por aqui há 53 anos. E tem autoridade para falar que não está satisfeito com o descaso da prefeitura com a comunidade. Só perto do político é quem vem atrás da gente aqui, porque a gente aqui é esquecido. Prefeito, vereador e tudo. Nós precisamos de ajuda aí, o esgoto, principalmente o esgoto. O esgoto nós temos toda a vida, toda a vida chega a dar uma enxurrada aí, toda a vida debaixo água na minha casa, botou quase um metro d'água. A casa de uma moradora do bairro Nossa Senhora das Graças estava com o esgoto a céu aberto. A obra foi feita pelo projeto João de Barro, que tem parceria com a prefeitura. Mas, segundo os vereadores, ficou inacabada. E na semana passada, a prefeitura já arrumou. Além disso, a galeria pluvial do bairro está entupida e qualquer manifestação mais forte da natureza pode refletir em caos novamente. Como essas cenas que se repetem sempre, provocando o desalojamento de famílias. Infelizmente, o bairro Nossa Senhora das Graças basta uma visita lá para ver que é uma área nobre, no coração da cidade, mas que acaba, infelizmente, sendo um pouco esquecido, um pouco deixado de lado. Se a gente for parar para pensar, inclusive, que esse bairro confronta com a Univale, que é a maior universidade do estado de Santa Catarina, é uma das maiores universidades do país. A gente tem ali casos de problemas graves de saúde pública. Esgoto a céu aberto, confrontando com o Centro de Ciências da Saúde. Então, é uma incoerência muito grande. Agora, cabe à comunidade fazer a parte dela e esperar também ações da prefeitura para solucionar alguns problemas que há tempo acontecem. Já está sendo solicitado melhorias na questão da galeria, que é algo que está muito preocupado, preocupa, no caso, aquele bairro, porque quando chove, não tendo a evasão da água, ontem a gente esteve visitando as próprias famílias, a água atinge as casas. Então, essa melhoria está sendo feita. Ontem, presenciei até a ação daquele projeto Vala Limpa. A gente estava lá a todo vapor, tentando dar uma solução, mas está muito compactado todo aquele entulho dentro da tubulação. Então, essa é a resposta que a gente obteve junto ao secretário, que já estamos tomando providência para que essa galeria seja quanto antes limpa, para que não aconteça prejuízo naquela comunidade. Quem vem para o comentário é Joaquim Lacerda. Muito boa tarde, Lacerda. Depois das eleições, assim que eleitos, aí sim, vamos conhecer a realidade do povo de Itajaí. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a você que está em casa. Mas não pode ser diferente, Caleb. O cara não pode tomar atitude de vereador sem se eleger. Então, ele primeiro precisa se eleger, para depois prestar atenção no que está acontecendo na comunidade. Na realidade, o Caleb está certo. Eu acho que uma pessoa que se propõe a vereança, a ser vereador do município, e não importa o município, ele tem que realmente ser conhecedor dos problemas da cidade, principalmente em comunidades como a do Nossa Senhora das Graças. Muita gente conhece como Matadouro, que é um nome antigo daquela região ali, mas é o Nossa Senhora das Graças. Essa comunidade não é novidade para ninguém. E os problemas que ela já vem enfrentando, as dificuldades que essa comunidade tem, apesar da Secretaria de Obras manter uma equipe periodicamente, quase que diariamente, fazendo a limpeza ali daquele bairro. Mas, infelizmente, tem problemas crônicos no bairro que dificilmente serão sanados sem a ação do Poder Público, sem a ação da Prefeitura Municipal. Me chamou a atenção uma observação que foi feita na matéria, quando se leva em consideração o fato, até foi o vereador Tiago Morastoni que fez a observação, pelo fato de ela estar colada na Universidade Federal, justamente onde tem ali o Centro de Saúde da Universidade. O que me chama a atenção, e aí eu puxo um gancho para a Universidade que tem interesse, evidentemente, em toda a região, é fazer campanhas mais intensas na própria Universidade, pegando seus alunos, levando lá a campo para ver essa situação de saúde pública. E fazer um trabalho de orientação no bairro Nossa Senhora das Graças. Isso também é importante. A gente percebe que também, pelo Programa de Saúde da Família, tem muita gente passando por ali, sim, pela Secretaria de Saúde. Mas o que falta é infraestrutura. E a infraestrutura nesse bairro não é provocada só pela ação, a ausência da ação do Poder Público, não. É provocada também pela ação dos moradores ali, não estou na sua totalidade, mas grande parte deles, que, infelizmente, como acontece no Brasil inteiro, em grande parte do mundo, salvo o Japão, que é uma raridade, o Japão, com relação a isso, mas as pessoas têm o péssimo hábito de estar jogando tudo quanto é em tudo, na rua, em Boca de Lobo, enfim, em rios e etc. As consequências, quando vem a chuva forte, são essas que a gente viu em algumas imagens aí, cheias no local. Portanto, evidentemente, que tem que haver uma ação por parte do Poder Público. Por exemplo, desobstruir aquelas galerias. Isso é fato, só que quem tem que fazer isso é a ação pública, é a Secretaria de Obras, é a SEMASA, o SEMASA também tem que estar fazendo isso, seria uma ação pública, mas a comunidade pode ajudar, informando quando acontece situação dessas, inclusive orientando, ver um vizinho jogando, o outro, meu amigo, não me faz isso, porque daqui a pouco a água vai na tua casa também. Ou seja, tem que haver, não só na Nossa Senhora das Graças, mas em toda a nossa região, tem que haver consciência por parte da população, porque senão problemas como esse, que nós vimos especificamente no bairro Nossa Senhora das Graças, nós vamos ver em outros cantos da cidade. Mas, que é uma comunidade que é carente e necessita da ação pública, com certeza, isso é fato. Recado está dado, né, Lacerda? Completamente. Uma boa tarde para você, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Para você também, até amanhã, Calério, até amanhã, você que está em casa. E você vai ver no próximo bloco, amanhã, Nova Miss Itajaí deve ser escolhida por jurados. O concurso mobiliza os bairros da cidade e causa saudade para quem entrega a faixa. Daqui a pouco, você vai conhecer a trajetória da atual Miss que deve dar lugar à nova representante do município. É depois do intervalo. Agora você vê imagens ao vivo da Avenida Beira Rio, em Itajaí, da Capitão de Meio Dia e Trinta e Seja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho